Vai, fala! Eu sou a Alice, eu sou o meu negócio da Vip. Tá, agora sou eu. Vai! Eu sou a Tia Ju e nós estamos no espaço Vip. Amém. Eu sou a Gabriel, eu estou no espaço Vip. Tchau, beleza! Todo mundo junto agora. Vai, vai, pisa, rápido. Cuidado, cuidado. Tchau! 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 Eu sou o meu negócio da Vip. Isso! Eu sou o meu negócio da Vip. Eu sou o meu negócio da Vip. Vamos ver!